Serviço Público Está no ar a rubrica Serviço Público no RCP. Vamos falar do meio ambiente na edição de hoje porque o convidado é o biólogo Pedro Sá. Pedro, obrigado mais uma vez por te juntares nesta edição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e temos aqui uma grande novidade hoje. E hoje para nos falares então de duas cidades portuguesas, mesmo sendo uma no continente e outra nas ilhas, são duas cidades com qualidade do ar muito agradável, ou seja, duas cidades com menos poluição. Exatamente, e neste caso é um motivo de orgulho porque temos agora duas cidades, naquilo que é o top 3 das cidades da Europa com melhor qualidade do ar, que dentro dos anos 2000, 2021 e 2022, foram as cidades de Faro e Funchal. Obviamente no terceiro lugar também surge a cidade sueca de Umeá, mas temos que estar aqui bastante orgulhosos, pois temos o primeiro e segundo lugar naquilo que são os documentos divulgados pela Agência Europeia do Ambiente. Neste caso, a Agência Europeia do Ambiente, com segundo o seu barómetro trazado, sob a qualidade do ar nas principais cidades europeias, que inclui mais de 340 cidades, temos as cidades mais limpas da Europa, segundo os termos da qualidade do ar, tendo com Faro e Funchal, levando aqui o primeiro e segundo lugar, respeitivamente. Com um ar considerado bom, estão mais oito cidades portuguesas, surgindo no 82º lugar a cidade de Lisboa, com uma qualidade do ar considerada razoável. Nas últimas três posições, temos as cidades de Padová e Cremona na Itália e Novi Saxe na Polónia. Segundo esta Agência Europeia para o Ambiente, estas classicações foram obtidas com base nos níveis médios de partículas finas, obtidas em mais de 400 associações de monitorização, nas várias cidades europeias que compõem aqui o nosso agregado europeu. E neste caso, estas partículas, este barómetro das PM2.5, que são as partículas que causam mais efeitos graves na saúde e com maior impacto em termos de mortes, prematuras e doenças, concluiu que a qualidade do ar foi considerada boa em apenas 11 cidades, repito, 11 cidades das 340, com estes níveis de PM2.5 muito abaixo dos valores estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e esta exposição a longo prazo de partículas finas foram muito excedidas e excedidas na maioria das cidades em que 97% destas 340 cidades já estavam com valores muito acima daqueles que são os recomendados. Dando em conta o valor limite anual da União Europeia entre os 25 microgramas por metro cúbrico, o limite só é ultrapassado por 3 cidades que são as mais poluídas, aquelas que referi anteriormente, uma italiana e uma polaca. Duas italianas e uma polaca. Neste caso, a Agência Europeia para o Ambiente analisou também os progressos dos Estados em relação aos compromissos da redução de emissões ao abrigo da diretiva dos gases de efeito estufa e, neste caso, conseguimos notar a redução de 5 poluentes atmosféricos e que concluiu que pelo menos metade dos nossos Estados cumpriu as nossas metas. Neste caso, obviamente, para a redução das emissões de dióxido de enxofre, óxido de azoto e outros compostos que muitas vezes são emitidos pelos nossos transportes, mas outras fábricas também. Neste caso, com a última formação disponível, o maior desafio ainda se apresenta na redução das emissões de amoníaco que provém maioritariamente da agricultura, com apenas 11 dos países a ter de reduzir os níveis dessas emissões e em que apenas 13 é que cumpriram os compromissos relativamente às emissões dos gases de amoníaco. Neste caso, os compromissos continuam a ter que aumentar além dos últimos anos, dado que um dos últimos estudos que foi apresentado diz-nos que o ano de 2030 é o ano que nos atinge como o limite para nós conseguirmos entrar no ponto de não retorno e conseguirmos baixar a temperatura mundial em cerca de 2 graus. Obrigado, Pedro Sá, o biólogo na edição do Serviço Público desta quinta-feira. a falarmos então de Faro e Funchal. Estão de parabéns. São duas das três cidades da Europa com melhor qualidade de ar numa análise feita pela Agência Europeia do Ambiente. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação no Serviço Público que está de regresso o Meio Ambiente aqui ao RCP em destaque de hoje a 15 dias para mais uma edição. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas Biologia Nutrição Direito Medicina Familiar Formação Profissional Saúde Estética Psicologia Contabilidade Coaching Pessoal e Profissional Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP